A gente está de volta aqui com o nosso SBT interior e olha só, há 10 dias uma família de Guapiaçu está angustiada, gente, atrás de um parente que desapareceu. O frentista de 43 anos sumiu sem deixar qualquer tipo de informação. A polícia não tem pistas do paradeiro dele. Dora Maria de Lourdes é mãe do Roberto. Ela diz que ainda aguarda notícias do filho que está desaparecido desde a semana passada. Ele não bebia, ele não fumava, nada, ele não aparece, meu Deus, onde esse menino está? Oração já não tem mais como fazer, tanto que não é reza. Saiu de casa de dia, não tinha trabalhado aquela noite porque era folga dele, né? Quando era 10 horas ele já estava na cama dormindo, não saiu a noite. Ainda o pai dele insistia, falava, Betinho, pega o carro, vai dar uma volta. Ai, não vou não, pai, ele falou, vou dormir. Ficou domingo, almoçou com nós na casa da minha filha, viemos, ele deitou um pouquinho, depois, 2h40, ele levantou e saiu. E não voltou mais? E não voltou mais. Roberto Donizete Conchal, de 43 anos, desapareceu no domingo, dia 5. Ele mora em Guapiaçu e trabalha na loja de conveniência deste posto de combustíveis. A Josefa é frentista e diz que está todo mundo chocado com o desaparecimento do Roberto. Ela conta que ele é tranquilo, sempre quieto e que ele não tem inimizades. Nunca teve briga com ninguém, normal, tranquilo. Ainda conversei com ele no sábado, estava tranquilo, estava brincando à noite. A carteira com os documentos dele foi encontrada em uma estrada, próximo a Tabapuã. A moto não foi encontrada. A polícia ainda não tem pistas do paradeiro de Roberto. Eu espero que, se ele estiver vivo, ele vá voltar para casa e, para mim, acontecer o que aconteceu, ele vai ser o mesmo filho, do mesmo jeito. Mas, já faz muitos dias, estou perdendo a esperança que ele venha com vida. A família sofre, a família fica preocupada, não tem informações. A pior coisa, deve ser uma coisa terrível, uma situação como essa. A Polícia Civil de Guapiaçu informou que ainda não tem nenhuma pista do paradeiro do frentista, mas que as buscas continuam. Mesmo God. Mesmo God.